FMU TV informa. Carnaval paulistano só não vê quem não quer o enredo vencedor de 2011. O Projeto Inédito, uma iniciativa da SP Tours em parceria com a FMU e a Fundação Dorina No Will, propõe a integração de deficientes visuais na festa que é uma das maiores manifestações da cultura popular do país. A cerimônia de lançamento contou com a presença de autoridades, professores, alunos e representantes das escolas de samba e foi aberta pela magnífica reitora da FMU, doutora Labib Elias Alves da Silva. Apoia este projeto Carnaval paulistano só não vê quem não quer em uma notável parceria. Escolhidos os deficientes visuais que participam do projeto, eles foram divididos em três grupos e cada grupo visitou as quadras das escolas de samba, mocidade alegre, rosas de ouro e camisa verde branco. Quem é namorada é mais feliz, tem amor com o coração. Estamos visitando a quadra da mocidade alegre, uma das três escolas que está participando do projeto. Eles poderão tatear as fantasias, ter um pouco de contato com o enredo, receberão o material todo em braile preparado especialmente para eles. Tudo de bom, eu estou adorando, eu falei que eu vinha para me divertir, estou me divertindo muito. Meio indescritível, só você vindo conhecer para conseguir sentir isso. Abre-te Sésamo é a senha para que o grupo do Carnaval paulistano, só não vê quem não quer, entre na quadra da Rosas de Ouro. A segunda escola a ser visitada pelos participantes do projeto. Na Rosas de Ouro, eles recebem uma aula de como funcionam os vários instrumentos da bateria. Esse é o princípio da bateria, primeira e segunda, tempo forte e tempo fraco. Vocês vão perceber que na avenida, até no desfilar, vocês vão marcando. Como o barracão é vizinho da quadra, a escola gentilmente proporcionou uma experiência nova, que foi a possibilidade dos deficientes visuais tatearem os seus carros alegóricos. É uma experiência nova, uma experiência muito importante para quem não enxerga, né? A camisa verde e branco, uma das escolas mais tradicionais da cidade, recebeu o terceiro grupo dos participantes do Carnaval paulistano, só não vê quem não quer. Hoje nós teremos uma palestra aqui no Camisa Verde e Branco com um ritmista que é deficiente visual e já desfila na escola. Meu sonho era participar de uma escola de samba. É uma sensação gratificante. Traz para a gente tudo aquilo que de verdade é o Carnaval. E aí a gente pode ver com os nossos próprios olhos, com as nossas próprias mãos. E vejo o sambo, enxergo com certeza e vou mostrar isso num dia lá no Sambodem. Isso aqui não é um rádio, que aqui é o botão, o daio, a pena aqui do avestruz, da pena de galinha, do acetato. Então isso tudo me faz lembrar, vem no imaginário, o que eram esses materiais. Todo ser humano, ele tem que buscar aquilo que te faz feliz. E lá vão eles, levando nos ouvidos, nos dedos e na imaginação, a ilusão de uma realidade que vai se materializar no Sambódromo durante o Carnaval. Pois se no Carnaval paulistano só não vê quem não quer... Eu só acredito... FMU TV informou.